E na brincadeira de infância eu era o cara que fazia confusão na brincadeira Porque eu nunca tava satisfeito com o que tava acontecendo Tinha uma brincadeira que eu não sei se tem aí onde vocês moram Mas onde eu moro tinha chamada vaca amarela Tinha uma musiquinha assim ó Vaca amarela, cagou na panela Quem falar primeiro come a bosta dela Todo mundo calava a boca ao som de vaca amarela Um ia ter caído, arrumado os dentes no chão, quebrado a cara toda Podia tá chorando Ou isso, cala a boca Cala a boca, rapaz Meu filho tem visita aqui em casa, rapaz Faz silêncio que o povo tá querendo conversar Vaca amarela, cagou na panela Quem falar primeiro come a bosta dela Mas não escutava nem um pio Eu sempre criava confusão porque toda brincadeira Acontecia algum engorra comigo Hein, bora brincar de vaca amarela, bó? Bó, bó, bó Então bó, bó, bó Vaca amarela, passou pela janela Quem falar primeiro come a bosta dela Quem falou Vai comer a bosta na vaca amarela E criança leva as coisas a sério, meu amigo Eu não vou comer a bosta de vaca não, meu Eu não vou comer a bosta não Você vai sim, você falou Você vai comer a bosta da vaca amarela Eu não vou não Eu não vou comer a bosta de vaca não Porque semana passada eu já fui a mulher do pai já Irmão, cara, ser mulher do pai Ainda comer a bosta de vaca é pai demais, cara A gente brincava também, era do cola Só que eu, meu Eu sempre fui o mais pequenininho, meu Mais branquinho, meu E aí os cabis botavam pra ser café com leite Ih, mas ser café com leite é demais, cara Pra quem não conhece, o café com leite é a cota pra criança na brincadeira Geralmente todo mundo que tá brincando do cola Que é aquela brincadeira de correr, triscar na pessoa Se triscou, colou a pessoa, né Então quem tá brincando dessa brincadeira Geralmente tem 14 anos Agora os cabis que tem 8, quer brincar também Aí eles botam nós como? Café com leite Ou seja, a gente não tem importância Ninguém corta da gente porque a gente não tem importância A gente é só uma peça, cara Uma engrenagem A gente é só uma marionete na mão do sistema, cara Então tá todo mundo brincando, tá todo mundo correndo Tá todo mundo feliz E eu tô como? Devagar Porque eu sou o quê? Café com leite Mas você não tem noção do que é que é uma merda O cara ser um café com leite, não, mano Quando você é o café com leite A brincadeira fica mais ou menos assim Vou pegar, eu vou pegar E você fica assim, ó Você tá brincando de caixa d'água? Caixa d'água é o seguinte A pessoa foi no bebedouro da escola Beber água Não tá com o dedo cruzado Você pode chegar e dizer assim, ó Caixa d'água E a pessoa é obrigada a beber quantos copos d'água você mandar Eu ia bebendo Caixa d'água Ei, mano, vacila Vacilei aqui Eu tá negando o dedo cruzado, ó Quantos copos d'água? Doze Fazer o quê? Cabotinho Olha aí, ó E chulipa Menino Criança É um cão Eles estão parados Tá todo mundo quieto aqui, ó Quieto Tá ninguém fazendo nada Eu faço assim, ó Ei, mano Bora brincar de jogar bolinha no papel naquele cesto ali? Quer errar, levar uma chulipa E esse demônio tava quieto, cara Ele vai procurar coisa, pô Mas como é que pode? Aí lá e vai Jogou Errou Chulipa Vai, agora é tu Pegou Jogou Vixe, errou É o quê? Chulipa Agora é tu Vai Vai, jogou Errou Ah, não Não posso que eu Eu sou café com leite Café com leite? Vem cá Tome ele, chulipa Agora a brincadeira que eu mais odiava Quando eu era criança Se chamava metadinha Eu não sei como se chama na região de vocês Mas na minha chamava metadinha Que é o seguinte A pessoa tá comendo alguma coisa Não tá com o dedo cruzado Você pode chegar e falar Metadinha Que a pessoa é obrigada A lidar a metade daquilo que ela tava comendo E você vai dar Senão a gente faz uma revolução Comendo aqui um biscoito Sabe, boi, pá Não, pegadinha Metadinha Ei, mano Ei, mano Faz isso comigo não, mano Faz que você não tava com o dedo cruzado Ei, mano Faz isso comigo não, mano Acaba repar, ó, mano Hum, hum Os cabos reparem comendo meu biscoito Tardinho também No camarro de brinco também He, he, otário He